E aí seus top, aqui é o AJ e enquanto não entra players vamos conversar, tá tudo bem? É o seguinte, opa e aí, tem jogo players aqui e a gente vai jogar hoje um build battle, é isso que seja um build battle, um build battle, um build battle, um build battle, um build battle Então é isso aí, tá faltando entra players e não sei se vai entrar tudo certinho a tempo, tem 9 agora, não sei, vamos lá, vamos conferir Aqui tem 10, falta, 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 ó, então, eu sou meio doido né, então olha só pessoal, você já vai deixando seu like aí mesmo no começo, porque vocês são doidos E se você dá o like aí, eu fico feliz né, e é isso aí pessoal, vamos lá, eita mano, tá dando uns barulho aqui, o que eu tenho que fazer? Cosmetic party titles, opa, hum, ah tá, meu nome tá, entendi, e aqui é o Builder, somos um Builder Vamos ver o que que a gente vai ser aqui, o que que vai ser não, o que que vai cair pra gente desenhar aqui né, ver o que a gente vai construir E eu espero que seja algo bem bacana né, hum, sem tema ainda, vamos lá, e o tema é... Aí, hum, um volcano, vamos, mano, vamos construir um volcano, um volcano, que a gente precisa fazer aqui né Então vamos lá, vamos começar pelo seguinte, options, o bloc vai ser de terra, caraca, olha só, a gente começa com isso aqui ó A gente vai fazer um negócio gigantão, vamos fazer assim mesmo, né, de um jeito bem bosta mesmo assim, né, porque a gente tem que começar com um negócio ruinzinho assim Pra gente ir construindo, e a gente tem 4 minutos e esse vídeo vai tornar, olha só pessoal, deixa eu falar, esse vídeo vai ser do tamanho que a gente vai construir aqui Então dependendo do, do, do que a gente construir, a gente vai, ah, do que a gente, dependendo do, do, como a gente vai construir não Dependendo de, ah, do tamanho aqui do, que vai ser o, 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 o vídeo vai ser do tamanho da construção Então vocês vão ver a gente construir, ver como é que a gente saiu, e aí o vídeo vai acabar infelizmente né Mas tudo bem, a gente aprendeu ali o dó né, mas enfim, vamos lá, ah, eita, já comecei a segunda parte ali né É, então vamos lá, ó, tem que, mano, 4 minutos acabando assim já, eu já tô ficando bem cheat Porque vai precisar ser forte o negócio hein, não vou negar não, então vamos lá, deixa eu botar isso aqui aqui ó Calma, aqui, 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 aqui Eu acho que eu vou demorar mais tempo do que eu posso velho Então eu vou precisar muito que vocês comentem aí pessoal, o que que vocês acham aí Se vocês querem mais Beauty Battle né, que é um negócio bem legal Se vocês querem que eu traga Beauty Battle com alguém né, posso precisar chamar alguém do pessoal lá pra gravar junto né velho Então vocês já comentem aí que vai ser bem importante né E caraca, olha só, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma torrezinha aqui ó E vamos ver se a gente ganha né, vamos tentar ganhar demais né Então vamos lá, botar isso aqui ó, calma, calma, beleza E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, olha só A gente vai precisar de Obsidian Precisamos de Obsidian, é um bloco interessante né Então vamos lá, ó, a gente vai pegar aqui ó, Obsidian, vamos puxar até aqui ó Né, então aqui é onde seria, onde a lava caiu Então vamos lá, caraca, eu não sei se vai dar certo essa Obsidian aqui Mas tudo bem né, tudo bem, a gente vai tentar lidar com isso aqui, não é mesmo? Não é mesmo? Então já vai deixando seu like, que é bem importante E comente aí também o que você achou desse vídeo depois de você olhar né Se eu olho assim e penso, hum, realmente tá topstone, tá topsteira, tá topzera E eu vou deixar um like aí pro AJ, né Então vamos lá, caraca, agora a gente precisa fazer um negócio mais alto mano Só não vai dar certo Mano, eu tô com muito medo que não dê certo Não vai dar certo Não vai dar nem um pouco certo Sério Eu deveria ter feito menor Eu deveria muito ter feito menor Caraca, que medo Calma Vai dar certo sim, relaxa, relaxa AJ, é tudo questão De, de conseguir né Isso aí Tudo questão de, 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 de amizade né De compreensão De saber o que a gente tá fazendo A gente sabe AJ, você sabe o que tá fazendo Mas falta só um minuto Então agiliza um pouquinho aí Que vai dar problema se a gente não conseguir Calma Calma, calma, calma Mano, eu tô com muito medo que isso não dê certo velho Esse bloco foi uma boa escolha Não foi talvez né Talvez não tenha sido né Mas tudo bem A gente aprende né Que né E vai acabar velho Vai muito acabar isso Ok Agora que a gente bota Isso aqui mesmo Vai, 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 vai Mano, vai, vai, vai logo, vai logo, por favor Tá, calma Aqui, 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 aqui Calma, calma, calma Vai logo, fechou, fechou Mano, não fechou não Droga, 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 droga Vai acabar o tempo Vai muito acabar o tempo Calma Não acaba o tempo, por favor Não acaba Calma Ok Falta um minuto A gente vai botar isso aqui aqui Porque a gente pensa que vai ficar bonito né Ficou? Talvez não Mas a gente, a gente lida né Porque ficou horrível Ficou horrível Não, não, não Calma, calma, calma Hum Ok Não ficou bom isso gente Não ficou bom Não ficou nem um pouquinho bom gente Caraca velho Eu não sei o que aconteceu Realmente Não sei o tempo do que aqui Mas tudo bem Olha só Eu realmente não sei o que aconteceu Vamos ver como é que ficou isso aí Se foi um desastre total Ou se não foi né O pessoal vai votar aí né O que que você votaria? Me conta Qual que seria o seu voto pessoal Pra este maravilhoso vulcão Me diz aí o que que você acha Você votaria Incrível Você votaria né Eu espero que sim Né Por favor Vota em mim Vota em mim Senão eu vou ficar tite Aí eu fico tite Aí eu fico tite Aí não vai dar certo né Mas tudo bem E é isso aí Tá tendo a musiquinha do Minecraft Mas vocês não se importam né Então é isso aí Opa Tudo bem Vamos ver É Olha foi o meu primeiro aí Eu fico tite Vamos lá Vamos lá Todo mundo vota aí Eita eles estão votando com amarelo Amarelo o que? É ok Não é ok Ele é perfeito Por favor Meu vulcão Por favor Por favor Foi perfeito né Então vamos lá Esse aqui foi o que? Foi Eu vou botar Nossa Esse ficou bom velho O meu ficou horrível Tá todo mundo com roxo Eu vou ter que botar o péssimo Meus olhos estão sangrando velho Meus olhos sangraram agora velho Sério Meus olhos sangraram Não Não Esse ficou péssimo Por favor Ah não Ah não Aí eu não vou ter que Não vou aguentar isso não velho Sério Esse ficou horrivelmente feio E aí criado Tudo bem? Vamos lá Tangular mano Que é o nome feio velho Desculpa Nossa O que que eu tô Não Ah ficou bom velho Eu vou ter que dar cud mano Nesse sou obrigado Ainda bem que meus votos não contam tantosinho né Porque Se não esse cara tá muito ferrado velho Então vamos lá Olha só Eita que lugar bonito Que esse aqui velho Eu tenho que olhar a construção né Não Isso aí Ok né E é isso aí Esse aqui é quem? Tinha que ter uma explosão Não tô ouvindo nada velho Isso aí tá Tá ok velho Tá ok Realmente tá ok Nossa o cara tá muito rápido velho Tudo bem E aí E aí Vamos lá Vamos lá Eu quero saber quem ganhou Quero saber quem ganhou essa prela aqui mano Senão vai ficar tite Esse aqui ficou horrível Não Ficou ok Ficou ok Desculpa aí gente Desculpa aí Mas não ficou legal O meu foi o melhor Me perdoe E é isso aí O cara tá muito rápido aqui O que que tá acontecendo velho Não sei Mas tudo bem Não Esse aqui ficou horrível Pera aí Não ficou legal Vai cagar mano Não ficou show não Ficou horrivelmente Não ficou tops Que nem o meu O meu ficou tops O meu ficou tops Nossa O que que aconteceu O failure Nossa Até guspi aqui né Tudo bem O que que é isso aqui Esse aqui Eu vou dar isso aqui Vamos lá Todo mundo dá isso aí Será que isso tá explodindo aí Porque ficou legal hein Aí ficou top Aí ficou top O cara fez uma casinha ali velho Não gostei Vamos lá Dar um my eyes I'm brilliant I'm brilliant My eyes I'm brilliant Vamos lá E aí Cadê o próximo Quero saber quem ganhou Quem ganhou Fui eu né Fui eu Diz que fui eu Foi o meu velho Eu tenho que olhar ele Cadê o cara mano O cara nem tá ali Tá mano Tudo bem Olha só Vamos lá pro hub Não Vai ser aqui mesmo Não Vamos lá pro hub Vai Mas é isso aí pessoal Valeu Só por ter assistido Deixa o like Um favorito Um like Comenta aí Que é bem importante Dar like Comentar e tal E é isso aí Valeu Que aí eu fico feliz Então valeu pessoal Falou Tchau Tchau